Vai! Vai, Lermão! Ei, Kai, nunca comia Guzana! Põe no copo isso aí! Não gole, não! Francisco, o que era? Onde era a antiga árvore? Saca! Não desceu! Acho que deve estar lá indo! Nossa, certeza que tem que tirar uma foto! Mandou, Adriano! Obrigado! Angeliano! Você lembra do que eu falei lá do Guzano? Põe a florzinha pra tirar foto perto, viu, Pedro? Peraí, deixa eu arrangar isso aí! Peraí!